Estão voltando a se gostar Namorados? Não os amigos como namorados? Três Calma! Espera Quero que vocês dois respondam juntos a palavra sim ou não? Um, dois, três, e? Sim Ai, ai, ai Agora eu mostro Ah, pronto Ah, mais uma só, mais uma Pra ela Fiquei sabendo Que você já havia Pra viajar aí É Eu vou viajar? Para Senhor João Quero saber se você está indo com o pensamento T Que você está dentro de um relacionamento sério Ou, às vezes, dentro de um relacionamento Não entendi por nada Você não vai ficar com ninguém na viagem Quero saber se você não vai ficar com ninguém na viagem Um, dois, três, e? Não Não vai ficar com ninguém na viagem? Não vou Ótimo, obrigada Foi só isso que eu queria saber mesmo Acho que a gente finalizou porque as perguntas E as perguntas foram ótimas Eu sei as melhores João Oi Você acha que Demora quanto tempo Quantos meses Até você pedir namoro? Você tem que ficar com a pessoa Quantos meses Até você pedir namoro? Só pra saber mesmo É que eu estou cronometrando aqui Quanto tempo vocês estão juntos Precisa anotar aqui Tchau 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 Obrigado.